Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje eu vou estar explicando a todos os amigos que utilizam o Xbox One A como fazer o seu HDzinho externo reconhecer tanto no seu videogame, beleza? Quanto no seu computador Bom, no modo padrão que nós temos hoje até a atualidade no Xbox One Se você pegar o seu HDzinho externo e formatar no videogame Ele não vai mais ser reconhecido de uma forma normal no PC Então você não vai mais poder utilizar o seu HDzinho no PC O que eu irei explicar neste vídeo de hoje é como você utilizar este mesmo HD no PC Para você poder colocar o backup dos seus jogos, colocar seus filmes, vídeos, tudo o que você quiser neste mesmo HD no PC E utilizar este mesmo HD no seu Xbox One, tá bom? Então como você pode ver aqui de fundo, eu estou com o meu HDzinho, estou no setorzinho aqui de armazenamento Eu tenho aqui o meu HD de 1TB, tá bom? Está até com um jogo Sunset Overdrive dentro dele Então este aqui é o meu HDzinho de 1TB que está conectado aqui no meu Xbox One, tá bom? O que eu irei fazer aqui então é o seguinte Eu vou remover este meu HDzinho externo aqui do meu Xbox One E vou conectar até uma porta do meu PC para eu poder explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Então bora lá Muito bem amigos, eu já conectei então o meu HDzinho externo USB formatado pelo meu Xbox One aqui no meu PC E você observa que quando eu venho aqui em meu computador, ele não é reconhecido pelo meu Windows, tá? O que nós iremos fazer agora é petear este HD para que ele possa então ser reconhecido pelo Windows E eu possa fazer alterações no meu HD ou utilizar ele para mim poder fazer backup de outros itens, tá? Para mim poder fazer isso, eu irei utilizar um programa, tá? O programa é o Xbox One Drive Converter 1.1 Ele vai petear o meu HD para fazer com que ele seja reconhecido pelo meu Windows Sem formatar e sem excluir nada que tenha dentro do HD Vale lembrar vocês que é importante que você faça um backup aí no seu HD Sendo que cada HD pode se comportar de uma forma diferente E você pode acabar tendo que formatar o seu HD Então antes de fazer este procedimento, antes de você treinar um pouquinho mais É recomendado que você faça um backup aí das informações do seu HD, tá bom? Muito bem, uma vez já com o seu HD conectado aí no seu computador E não reconhecido aqui no seu sistema do Windows, tá bom? Execute o programa Xbox One Drive Converter 1.1 como administrador Lembrando que o link do programa estará aqui embaixo da descrição do vídeo, tá bom? O programa tem essa interface aqui, ó, bem simples Você só vai dar um clique aqui embaixo onde está Scan E ele vai reconhecer já o seu HD formatado pelo modo Xbox Se no caso de vocês aparecerem diversos sistemas de armazenamento aqui Tome cuidado com o qual você irá mudar o sistema de repartição Possa ser que o seu computador identifique mais de um sistema de armazenamento Sendo reconhecido pelo Xbox Então o que eu aconselho a você é que você remova todos os sistemas USB conectado no seu computador E deixe apenas o seu HDzinho externo USB conectado nele, tá bom? Verifique com referência, exemplo Se o seu HDzinho é da marca Samsung Se aparecer duas marcas aqui Verifica qual é a Samsung Porque se trata do seu HD, tá bom? Aqui no cantinho é importante que mostra o USB Drive Então mostra claramente que se trata de um dispositivo USB Preste muita atenção para você não mudar ou não fizer nenhuma outra cagada aqui, tá? Mas dificilmente o programa irá mostrar mais de um sistema de armazenamento Mesmo que você tenha Mas se mostrar, você já está atento quanto a isso, tá bom? Uma vez o seu HDzinho reconhecido aqui no programa Você simplesmente vai mudar o modo de reconhecimento do HD Clicando com o mouse direito em cima do nome do programa Terá duas opções para você habilitar Habilitando tanto a opção Xbox Mod Quanto a opção PC Mod Então no caso nós iremos mudar a nossa opção do HD Que está em Xbox Mod Para PC Mod Clicamos em cima de PC Mod Damos um scan aqui embaixo E você já pode observar Que ele mudou aqui para o modo PC Mod Deixa eu colocar ele aqui um pouquinho para cá Abri aqui o meu computador E você observa que mesmo assim Ele não foi reconhecido ainda no meu sistema de armazenamento Então o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o USB do meu HD Aqui do computador E conectar novamente Eu despluguei então o meu dispositivo USB E conectei novamente Muito bem Agora simplesmente ele foi reconhecido aqui no meu Windows Então observa que o meu HDzinho de 1TB apareceu aqui agora Eu posso abrir ele Tem algumas pastas já na raiz dele aqui Que eu tinha criado anteriormente E estes itens que estão fora da pasta Significa que são itens do meu Xbox One Cada item desse daqui Representa um conteúdo que está lá no videogame Então é obviamente que eu não irei excluir Mas eu posso muito bem fazer qualquer tipo de mudança Ou backup do item Um exemplo Este item aqui pesa aproximadamente Deixa eu ver aqui Pesa 26 GB Eu posso muito bem vir aqui Copiar o item E colar na onde eu quiser Que o programa vai deixar eu fazer Essa cópia Esse backup de qualquer item Que tenha dentro da raiz Do meu HDzinho aqui agora Então eu posso tanto tirar daqui Passar para o meu PC Ou copiar um item do meu PC E passar para cá também Sem nenhuma dificuldade Posso criar pastas aqui dentro Tá bom Pode ver aqui Vou criar mais uma pasta aqui Teste do vídeo Beleza E salvar o que eu quiser aqui Sempre lembrando Que o meu HDzinho está no modo PCMod Posso fechar o programa aqui Fazer a mudança A alteração Que eu quiser Porém se eu esquecer o meu HDzinho No modo PCMod E conectar ele no modo PCMod De novo no meu Xbox One Ele vai mandar eu formatar o HD Então eu não posso conectar o HD Com o modo PCMod habilitado Eu tenho que voltar ele Para o modo Xbox One E como que seria Essa volta Muito bem Antes está aqui a minha placa Mostrando o meu Xbox One Só para vocês terem uma ideia Do que acontece O meu HD está no modo PCMod Certo? Eu vou executar aqui de novo o programa Para mostrar para vocês Vou dar um scan O meu HD está no modo PCMod Tá? Então o que acontece Eu vou desplugar no modo PCMod E vou conectar no meu Xbox One Observa só O programa Ele tem o modo Xbox Mod Certo? Que é para reconhecer No Xbox E o modo PCMod Se você deixar no PCMod Ele vai pedir para você Formatar o HD Tá certo? Do jeito que está mostrando Aqui para vocês Porque eu não mudei lá de novo Para o modo Xbox Mod Então o meu HD está no PCMod Ah, esqueci No PCMod O que você encaixar no PCMod Ele vai pedir para você formatar Então o que a gente vai fazer Vamos voltar o nosso HD Para o modo Xbox Mod Então eu vou remover o HD Do meu Xbox One E vou conectar no PC Para poder mudar de novo o modo Observa que eu acabei de conectar Então o meu HDzinho externo E ele foi reconhecido Pelo meu Windows Porque ele está no modo PCMod Então todo o conteúdo Está aqui dentro O que nós iremos fazer então Vamos abrir o programa Deixa eu minimizar aqui O meu Xbox Vamos executar o programa de novo Como administrador Beleza? Executamos como administrador Vamos dar um scan Automaticamente ele está no modo PCMod O meu HD Vamos voltar ele para o modo XboxMod Então eu vou clicar com o mouse direito Em cima do nome do meu HDzinho E enable XboxMod Habilitei Dou um scan E ele voltou para o modo XboxMod Automaticamente agora O meu HD não será mais reconhecido aqui A partir do momento que eu desplugar ele do meu computador Ele não vai mais ser reconhecido aqui no Windows Se eu quiser reconhecer ele novamente aqui no Windows Eu vou ter que simplesmente executar de novo o programa como administrador Dar um scan E mudar aqui onde está o modo XboxMod Para o modo PCMod Só assim eu consigo fazer alterações na raiz do meu HD Formatado pelo meu Xbox One Tá bom? Então agora eu vou desplugar Colocamos o meu HD no modo XboxMod Eu vou desplugar aqui o meu HDzinho do meu computador E vou conectar no Xbox One para vocês verem que o HDzinho está perfeito E está com o meu joguinho lá dentro Sem nenhum tipo de problema Bom, acabei de conectar então o meu HDzinho Pode ver que apareceu ali ó 1TB USB armazenamento externo pronto Tá? Já apareceu ali Vou maximizar aqui para vocês Vou mostrar aqui o meu setor de jogos Tá? O meu setor de armazenamento aqui em cima E está aqui o meu 1TB USB Com o meu gamezinho Sunset Overdrive aqui dentro Então neste vídeo de hoje Eu expliquei para vocês A como que vocês podem fazer Podem executar Para que vocês possam ter o seu HD Funcionando tanto no seu PC Quanto no seu Xbox One Com a utilização do programa Xbox One Drive Converter 1.1 O link do programa estará aqui embaixo na descrição do vídeo Lembrando que este tutorial Será muito útil no futuro para vocês Para que vocês possam fazer qualquer backup De algum conteúdo do seu HD Ou simplesmente fazer qualquer tipo de alteração Ou colocar alguma coisa dentro do seu HD Você precisará fazer essa conversão do seu HD Para você ter acesso e ter ali Fazer qualquer tipo de mudanças Na raiz do seu HD Formatado pelo seu Xbox One Tá bom? Então no nosso vídeo de hoje Eu expliquei para vocês A como que vocês irão conseguir Manusear o seu HD Tanto no PC Quanto no seu Xbox One O link do programa estará aqui embaixo Na descrição do vídeo Espero que com este vídeo Você tenha aprendido Mais um macete aí Para você poder utilizar No seu dia a dia Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo de hoje Não esquece de deixar aquele like Se você não é inscrito no canal Se inscreva para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Quero desejar a todos os amigos Aquele grande e forte abraço E até a próxima Valeu! Tchau!